Com vista para o mar, aproximadamente 300 pessoas convidadas curtiram três shows na Casa do Verão Positivo, na Praia de Tamandaré, no litoral sul do estado. Esta é a 12ª edição, onde três programas são gravados durante dois finais de semana e exibidos na programação da TV Jornal. Um momento de comemorar também, abriu o ano com chave de ouro, através também de tantas conquistas que tivemos na TV Jornal, o Jornal do Comércio e Comunicação, nesse reposicionamento da nossa empresa para o interior do estado. Então, para nós, é de grande orgulho abrir o ano com esse grande projeto. A primeira atração a subir ao palco foi Clever Lemos, que animou tanto os convidados quanto quem estava na praia, já que o palco contempla os dois públicos. É sempre um pessoal muito animado, muito alegre, que interage muito com a gente. Eu estou super encantado, mais uma vez o Verão Positivo, ensinando você a ter que respeitar o que é uma festa boa. Clientes, parceiros e digitais influencer abrilhantaram a festa. Apesar da chuva, ninguém ficou parado na casa mais animada de Tamandaré. Uma festa linda dessa, a chuva acaba somando, né? Porque está tudo tão lindo, tão maravilhoso, que a chuva acaba virando como um benção de Deus. Está ótimo. Apesar do clima, não atrapalhou nada. O pessoal está curtindo tudo, tudo bom e tudo melhor aqui. Depois, foi a vez do cantor PV Calado agitar a galera. Ao todo, a festa contou com sete parceiros e duas ativações de arena. A gente tem o prazer de, a cada ano, receber os clientes, os convidados, nessa casa que é exclusiva, mas que gera ativações e experiências para quem está aqui e para o público da orla também. E toda esta festa é para gravar três programas, que serão exibidos nos dias 19 e 26 de janeiro e no dia 2 de fevereiro. A gente está preparando aí esses programas especiais com tanto carinho para você, telespectador. Tem muita coisa boa, viu? Então não perde o programa do dia 19, que a gente vai mostrar como foi o primeiro sábado do Verão Positivo 2019. E no próximo sábado tem mais gravação do Verão Positivo. E no próximo sábado tem mais gravação do Verão Positivo.